Vira a previsão do tempo para os próximos 15 dias em todo o Brasil. E agora está sobrando umidade em boa parte do centro-sul do país. Temos instabilidades espalhadas aqui pelo centro-oeste, pelo sudeste, uma área de baixa pressão no sul, que traz altos volumes acumulados até o dia 10 de novembro aqui para boa parte de Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, São Paulo e Minas Gerais. Atenção porque no Rio Grande do Sul, lá no oeste do estado, podemos ter até queda de granizo. De 11 a 15 de novembro, chegando no fim da primeira quinzena deste mês, ainda com umidade espalhada em grande parte das áreas produtoras, inclusive no Mato Piba. A gente já começa a ver alguns pontos de chuva mais forte no Tocantins, sul do Maranhão, sul do Piauí e extremo oeste e sul da Bahia. Por fim de 16 a 20 de novembro, uma chuva que ganha ainda mais força, fica bem distribuída entre Triângulo Mineiro, sul de Minas, Norte de São Paulo e a tríplice divisa aqui entre Mato Grosso, Mato Grosso do Sul e Goiás. Então, umidade, pelo menos agora em diante, em novembro, é o que não está faltando para os estados produtores do Brasil.